Eu já fui chamado de rei do NC, mano Ninguém botava fé em mim Eu fui lá e mostrei que tinha aqui Porque o bagulho é louco mesmo Amanhã tem o lançamento do Forza E esse Forza não tá normal, mano Tá louco Esse Forza que eu tô jogando ele já vai fazer um tempinho E a pegada nele é completamente diferente Ele não é um jogo, tipo, lineário Que você vai evoluindo o seu carro Aumentando a dificuldade Passando de pista por pista Esse Forza o bagulho tá louco Você tem que ser o rei do Horizon Você cuida do evento Você cria suas corridas Você cria carros Você vende num leilão Mano, sem maldade Tô viciado nisso aqui Vocês não tão ligados Preparei um setup foda Com a ajuda da Logitech Com a ajuda do Stereo Eu treinei pra caramba Com a ajuda da Rockets O bagulho tá cada vez mais insano E é o seguinte O resultado vocês vão ver a partir de amanhã Prepara, maluco Tô afim de fazer uma série foda de Forza E não só foda Nível pá Nível top Já falei com o Stereo Vai ter clã Vai ter um bagulho louco A partir de amanhã Começa aqui no canal Vídeos de Forza Horizon 3 Quero a participação de vocês Mano, a gente vai junto Chegar ao topo nesse jogo A gente vai treinar juntos A gente vai destruir juntos A gente vai fazer o nosso nome nesse jogo O sisteminha pra jogar online em galera O Stereo já tá criando o nosso grupo A gente vai todo mundo estourar Vamos arrebentar nesse Forza A gente já mostrou que a gente manda bem no tiro Aqui no canal Agora é nossa vez De mostrar que a gente também manda no volantinho E tamo bem representado Vocês tão ligado que os decks aqui São firmeza Representa na hora de correr E aí cuzão Amanhã chega o Forza E eu quero o apoio de vocês Vamos quebrar recorde de likes Nesse trailer E amanhã O Bang vai ficar louco Aqui no canal Prometo pra vocês E aí Já me vão mandando também nos comentários Carros, corridas Coisas que vocês querem que eu faça Eu já vou me preparando aqui Pra gente chegar Com aquele desempenho bolado Trailer Pro Forza Vocês tem noção De quanto eu tô empolgado Pra fazer um bagulho desse Vamos aí cuzão Tchau Tchau